Oi amoris, hoje eu vou contar pra vocês o que eu fiz no meu cabelo, que vocês notaram né, que eu clareei meu cabelo Há algum tempo atrás eu tinha meu cabelo exatamente como ele é agora, bem no comecinho do canal, quem me acompanha desde lá do começo Vai lembrar que meu cabelo era mais claro, e aí eu comecei a ter muita vontade de deixar ele natural, que é um castanho claro no sol Mas assim, na sombra ele fica um castanho meio escuro, sabe? Então eu gostava muito da cor do meu cabelo no sol, mas eu achava às vezes ele muito escuro Eu achava o meu cabelo muito escuro, e aí eu fiquei com vontade e saudade de fazer esse iluminado no meu cabelo Então eu vou explicar pra vocês, tentar explicar né, que eu não sou nenhuma profissional, mais ou menos o que foi feito no meu cabelo Eu postei uma foto no meu Instagram com a legenda mudar é bom, pra mostrar pra vocês como ficou o cabelo né E na foto dá pra ver direitinho, dá pra ver mais detalhadamente do que em vídeo E aí várias de vocês pediram pra eu fazer um vídeo explicando o que eu tinha feito no meu cabelo, então tá, vamos lá Então o que eu pedi mesmo foi que eu queria uma iluminação no meu cabelo Foi usado dois tons diferentes, ela só descoloriu no comprimento do cabelo E o meu cabelo ele abre muito rápido, porque ele é um castanho e é cabelo virgem, então abriu muito rápido a cor embaixo E foi só algumas, ela fez mais embaixo, ela fez bastante E à medida que foi subindo, ela foi afinando e foi diminuindo a quantidade Então eu só descolori embaixo, nas pontas eu só descolori o cabelo, não foi usado tonalizante Aqui em cima eu pedi que eu queria uma iluminação no meu cabelo, mas eu não queria muito loiro né Então ela usou um tonalizante meio mel, é um loiro meio escuro assim, mas ficou bem claro E ficou exatamente como eu queria, eu não queria assim mudar muito, ficou bem claro Principalmente em foto dá pra ver como ele ficou claro E no sol então, gente, eu tô loira no sol Sei que vocês tem muita dúvida do que técnica que eu usava e que tô usando agora de novo né, pra fazer essas luzes Porque realmente a maioria do cabelo continua natural E aí só vem algumas luzinhas, luzinhas, clarinhas né Isso dá uma iluminação no cabelo, parece que pegou do sol assim Gente, só a minha mãe sabe o quanto eu incomodei Que quando, assim, quando eu tô na dúvida, eu quase peço pras pessoas decidirem por mim, sabe E eu tava aí, mãe, faço ou não faço mãe? Ai mãe, pinto ou não pinto? E eu tô amando gente, eu tava com muita saudade e que bom que eu fiz Porque parece que eu sou eu com esse cabelo, sei lá, eu sou acostumada com esse cabelo O shampoo e o condicionador que eu tô usando agora é um que eu já usava há algum tempo atrás E já falei dele pra vocês É o da John Frida, que é pra manter o cabelo loiro Não é o shampoo roxo Ele é um shampoo normal, mas ele mantém o cabelo loiro É, eu acho que se eu não me engano o nome é Go Blonder É uma coisa assim Eu vou deixar a foto passando aí na tela Pra vocês poderem ver, deixo o nome na descrição Porque eles não estão aqui agora E é isso, eu tô usando eles e de resto, assim, eu tô usando eles mais ou menos Uma vez por semana Pra também não ficar o cabelo muito claro Só pra manter mesmo e pra não amarelar Porque eu não quero usar o shampoo roxo Porque o shampoo roxo deixa o cabelo muito seco Pelo menos pra mim o meu cabelo fica muito seco Com o contato com o cloro da piscina, com o mar O cabelo tende a ficar bem mais amarelo Aí quem sabe eu use Mas por enquanto, assim, que ainda não é verão Eu tô usando só esse shampoo que é pra manter o loiro Eu intercalo com o shampoo normal Que é o shampoo da Truss, que eu uso Que eu já mostrei pra vocês em vários vídeos Inclusive no vídeo de como eu fiz pro meu cabelo crescer rápido Eu mostrei os produtos que eu uso Então continua a mesma coisa E é isso É isso, gente Vocês pediram um vídeo explicando Não sei se o vídeo ficou muito rápido Mas eu acho que é isso que eu tinha pra dizer pra vocês Pra explicar pra vocês Não sei mais o que seria importante Então me deixem aqui nos comentários Que eu vou conversando com vocês Eu respondendo Pelos comentários O que mais? É isso Espero que tenham gostado do vídeo Se é a primeira vez assistindo um dos meus vídeos Não esquece de se inscrever no canal E se gostar desse vídeo De deixar um like E o comentário aqui abaixo Com as dúvidas que eu não resolvi Resolvi não, né? Com as dúvidas que eu não respondi em vídeo, tá bom? Não deixe de me seguir no meu Insta No meu Snap E no meu blog Que estão aqui na descrição do vídeo E é isso Um beijão Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau